e aí galera beleza é bom essa é minha voz né se vocês quisessem saber minha voz tá aí eu não ligo mais pra isso não eu já tô mais com a vida com esse youtube aí cara eu vou contar tudo nesse vídeo mas se você quiser saber minha voz tá aí minha voz né minha voz de viado acho que é isso mas enfim eu tô também uma coisa feliz também uma coisa que aconteceu comigo também é que eu tô consegui uma parceria com um dos youtubers que eu mais gosto desse youtube falido que é o henrico tv passem no canal dele galera porque é muito bom na moral ele faz conteúdo com voz de narrador também mas a diferença do meu canal falido e miserável e ruim pra caramba ele faz um conteúdo muito bom de qualidade mesmo você precisa ver link na descrição então galera eu vou deixar uma gameplay passando aí pra vocês verem ou não pode fazer outra coisa assistindo e ouvindo eu aqui porque isso é mais um desabafo sobre minha situação mesmo beleza não sei se vocês gostam desse tipo de vídeo mas eu vou tentar mudar meu canal aí porque eu preciso dessa monetização e é sobre isso que eu vou falar hoje monetização o youtube depois que ele fez essas atualizações por volta de 2019 2018 ele ficou um saco sério desculpa youtube mas sim você é um saco um saco porque qualquer coisinha sério eu posso colocar uma música em 0,0000001 segundo no vídeo e ainda na mínima mínimo volume e o que acontece eu sou desmortizado logo ou seja ele é muito chato além disso o games edu também já falou ele sofre demais com isso ele qualquer coisinha nos vídeos já capota os vídeos principalmente eu eu tô precisando demais essa monetização cara eu preciso comprar umas coisas pra minha casa eu preciso sei lá é preciso ajudar meus pais um pouco sabe com as contas porque com essa pandemia cara é sei lá tipo o governo aí tá dando dinheiro para sei lá o que e a situação financeira de nós de todas as pessoas está muito precária ou seja a monetização para as pessoas que precisa mesmo como eu tio pacman e outros é tá difícil mas monetização para aqueles idiotas que não fazem nada além de fazer vídeo nem nem é para a paixão deles é só por causa de dinheiro como né felipe neto mano ah meu filho é milhões na conta dele no mesmo dia por isso que eu tô falando cara não é possível que pessoas como nós pessoas de bem pessoas estão precisando da monetização mesmo pessoas que tipo faz o conteúdo igual eu sabe querendo crescer cresce de inscritos mas não cresce da monetização o youtube não tá nem aí se a gente tá precisando ou não se o youtube é famoso se o youtube é famoso vai puxar o saco dele mesmo afinal é famoso né mano sério quando vocês vêem quando vocês vêem propagandas nos meus vídeos você pode ter certeza que todo dia que eu ver essas propagandas eu não vou mais ficar com raiva aqui eu vou ficar chorando de felicidade porque ganhar monetização nessas condições cara vai ser muito bom um montão de coisas que eu tô precisando e a gente hum tá esperando aqui o youtube mas o youtube não tá nem aí pra nós né então você que tá ouvindo esse vídeo agora não sei se você tá assistindo ainda mas por favor dê o like nesse vídeo compartilhe pra todos os youtubers que você conhece que tão precisando de monetização e não consegue um deles que eu conheço que é um cara muito de gente boa também é o tio pacman com conversa aí no whatsapp e aí também tá quase sendo monetizado e eu não sei se ele pode ser mas tomar a deus aí que ele consiga pra ajudar a família dele eu também preciso dessa monetização então pra quem aí tá precisando pra quem é youtuber não não desista tá não desista pesquisa um pouco sobre as diretrizes do youtube pra você mudar seu conteúdo e fazer um conteúdo de qualidade pra que o youtube né volte essa cabeça inteligente ao invés dessa cabeça com demência que ele tem hoje em dia pra poder monetizar você beleza então é isso aí galera eu mesmo falei que eu ia mostrar minha voz quando meu canal crescer mas depois que eu fui recusado cara eu não aguentei eu tive que não quis dar muito trabalho pra fazer esse vídeo não eu fui fazer com a minha voz mesmo não sei se a qualidade tá muito boa da voz porque eu não sou um youtuber rico como podem saber por causa desse vídeo e eu não tenho nenhum microfone ou nada desse tipo por isso que eu não tô nem fazendo vlog né porque não quero mostrar meu rosto e também eu não sou desse tipo de vlog eu não sei nem se minha voz tá boa mas se tiver boa aí fala aí nos comentários se vocês querem que eu faça os vídeos com a minha voz ou com a voz do narrador beleza? então é isso aí né galera então obrigado por assistir fiquem com Deus e não desistam que seu canal pode ser monetizado um dia é só acreditar